O governo tinha um controle absoluto da maioria esmagadora que dispõe no Congresso Nacional, perdeu um pouco esse controle com a queda de popularidade da presidente, mas essa manifestação de ontem, majoritária do governo, revela que a presidente recuperou o controle da sua imensa maioria no parlamento. Esta é a conclusão do resultado de ontem. O senhor acha que as iniciativas do governo nos últimos dias, apresentando projetos em áreas como ato médico, propostas como ato médico, projetos alternativos ao mesmo tempo para conseguir manter a derrubada do veto, isso ajudou? Como é que o senhor avalia isso? O governo lançou mão de todos os seus instrumentos, inclusive articulação política, sugerindo novas propostas para compensar o desgaste da não aceitação de projetos aprovados pelo Congresso, mas, sobretudo, o governo lançou mão de um outro dispositivo que possui, que se chama emenda parlamentar. O governo liberou o lote recorde de emendas parlamentares para obter o apoio da imensa maioria que possui no Congresso Nacional. O senhor acha que essa retomada do controle, ela ainda é temporária, ela pode ser ainda... Enfim, não é definitiva? É, o trator estava descontrolado, agora está sob controle, mas isso pode não ser definitivo. Flutua a base aliada do governo no Congresso, flutua ao sabor do vento, como biruta de aeroporto. Depende da popularidade da presidente. Se consolidar a queda de popularidade da presidente, ela terá maiores dificuldades de controlar a sua base de apoio no Congresso.